Um shalom a todos vocês. Eu venho aqui compartilhar algumas curiosidades e segredos que o hebraico esconde. Lembrando a todos que o hebraico é um idioma milenar e que a Bíblia, ou seja, a Tanar, o chamado Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. E Abraão, patriarca Abraão, falava hebraico também. Eu gostaria de focar na palavra santo, que em hebraico se diz kadosh, kadosh. Essa palavra é uma característica muito forte de Deus, pois diversas vezes na Tanar, na Bíblia, ele é chamado de o santo de Israel. A palavra santo, ou kadosh, partindo do hebraico, tem o significado de algo ou alguém que está separado, ou que está elevado. Presta atenção nesse versículo. Lendo esse versículo, dá para entender que partindo do hebraico, a palavra santo, ela tem o significado de separado, elevado e até mesmo diferente do comum. A primeira coisa que Deus santificou após a criação do mundo, você pode ver aí no livro de Gênesis, em hebraico, bereshit. No livro de Gênesis, você vê que a primeira coisa que Deus santificou foi o tempo. É isso mesmo, ele santificou um dia, ele santificou um momento. Porque é impossível praticar o que está dizendo aqui, ser de santos, porque eu sou santo, se você não dedica tempo para isso. E o mais interessante é que em hebraico a palavra dedicar se diz leakdish. Leakdish provém da palavra kadosh, é a mesma raiz. Ou seja, toda vez que você dedica tempo para algo, você está, na verdade, santificando aquele momento. Essa palavra kadosh, santo, ela é falada no hebraico moderno, o que se fala atualmente em Israel, e também no hebraico bíblico, aquele que se lê na Tanakh, aquele que se lê na Bíblia, é a mesma palavra. E essa palavra que eu mencionei de dedicar tempo, leakdish, ela provém da palavra kadosh, ela provém da mesma raiz da palavra kadosh. E até hoje em Israel as pessoas sabem que quando você dedica um tempo, você está santificando aquele momento, seja para uma pessoa ou nos termos bíblicos, como nós vemos em Gênesis, a intenção de Deus santificar um momento, santificar um tempo, era para que as pessoas pudessem aprender diretamente dele, porque ele é o santo de Israel. Com certeza, todos nós já sabíamos que santo é alguém que está separado, alguém que está à parte, não está misturado com as coisas banais ou coisas que são impuras aos olhos de Deus. Mas a pergunta é, como aprender mais de Deus? Como saber da sua vontade? Como isso é possível se não há tempo? Nos dias atuais, o que mais falta para as pessoas é tempo. Para poder saber como se portar, para poder saber como ser, devemos aprender. E para aprender, nós devemos dedicar tempo. E dedicar em hebraico, dedicação a algo, se diz akdashah. Akdashah tem a mesma raiz de kadosh. Isso nos faz refletir que o tempo que a gente dedica para algo se torna santo, se torna separado naquele momento. É por isso que no livro de Filipenses diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, se tem algum louvor, é nisso que a gente deve pensar. Fazendo aí a gente entender que não vale a pena pensar em certas coisas, que não vale a pena dedicar tempo naquilo que não vai trazer nenhum proveito. Bom, que diante dos nossos afazeres, possamos sempre ter um tempo, leakdash, dedicar tempo para as coisas de Deus, porque isso faz toda a diferença. Lembre que foi a primeira coisa que Deus santificou após a criação do mundo. E eu me despeço de vocês com um lehitraot. Lehitraot significa até a próxima. Lehitraot, pessoal, até a próxima. Shalom!